Em especial com o doutor Roberto Gugel, ter convivido e aprendido muito ao longo desse período e não poderia, sem dúvida nenhuma, deixar de dizer que ficará muita saudade entre nós, não só da presença, mas sobretudo dos ensinamentos aqui transmitidos por vossas excelências. E nessa sessão que deve se transformar nesse grande congraçamento entre nós, conselheiros, não poderia deixar de registrar também que o Conselho, ao longo desses dois anos, teve um crescimento exemplar no que diz respeito à sua atuação. O Conselho saiu do papel e se tornou uma realidade republicana. E isso só foi possível graças ao empenho de todos esses conselheiros que compuseram essa gestão, mas especialmente do doutor Roberto Gugel, que muito bem presidiu esse Conselho e soube, com a sua humildade, que lhe é peculiar, mas com a sua capacidade de trabalho, muitas vezes incompreendido por ser uma personalidade tão importante da República e destacadamente ser uma pessoa humilde, ser confundido por poucos, como uma pessoa subserviente, mas que na realidade é uma pessoa de pulso firme e muito bem sabe conduzir o seu papel e representar muito bem, não só o Conselho Nacional do Ministério Público, como o Ministério Público Federal. E também não seria possível, tenho que registrar aqui, se não contasse com o seu braço direito, o seu primeiro-ministro aqui no Conselho, que é o doutor José Adesso, que muito contribuiu para o Ministério Público Brasileiro e tem contribuído, tem sido um exemplo de atuação, não só no Conselho, mas na sua atuação profissional, quer seja como membro do Ministério Público, quer seja na sua vida acadêmica, os meus respeitos e minha admiração por sua atuação. E ao me despedir dos colegas, espero que a ausência de V. Ex. Doravante no Conselho não signifique um afastamento. Sandra Lia, que também se retira do Conselho, é um distanciamento das nossas relações. Irei procurar V. Ex. sempre, porque sei que o Ministério Público Brasileiro é o que é hoje, graças ao empenho de pessoas como você, Sandra Lia, como você, Conselheiro Claudio, como você, Conselheiro Aquiles, como você, Conselheiro Sandro Neis e meu dileto decano, Sérgio Feltrin. Muito obrigado por ter tido essa oportunidade ímpar de conviver com todos vocês. No que diz respeito às questões subjacentes trazidas aqui à baila, eu fico tranquilo em saber que agora elas serão tratadas no devido processo legal, assegurando aquelas pessoas envolvidas o direito à resposta, o que não foi assegurado por obra, certamente, que não nos interessa discutir nesse momento, até em respeito a todos os colegas que estão saindo, àqueles que estão chegando e, sobretudo, por uma plateia distinta que nos faz presente nesse momento. Grande abraço a todos e que Deus abençoe. Então, eu passo a palavra a pedido ao nosso secretário-geral, doutor José Adércio. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu ia falar na realidade apenas e tão somente dizendo da tristeza e, ao mesmo tempo, alegria com a saída dos nossos conselheiros. Tristeza porque, certamente, o Conselho ressente muito da falta de vossas excelências. Aprendi muito nesse período e o Conselho aprendeu muito com o nosso professor Cláudio Barros, o nosso professor Sérgio Feltrin, o nosso professor Aquiles Siquara, o nosso professor Sandro Neis e o nosso professor Bruno Dantas. Mas eu teria, em especial, até porque durante o período todo tivemos uma convivência conflituosa, mas no bom sentido, a minha professora Sandra Lia Simon. A plateia não tem ideia de como que esse conselho ganhou em unidade, ganhou em profissionalismo, ganhou em harmonia, mesmo nos dissensos, mesmo nos momentos mais difíceis. Na realidade, eu ia me limitar a isso e vou terminar com isso, até porque eu sei que aqui tem pessoas que precisam de decisões e quero ser o mais breve possível, até porque não estou aqui para me defender e não tenho que me defender. Eu fico extremamente feliz, extremamente feliz que o nobre conselheiro Luiz Moreira tenha, como deveria ter feito antes da reportagem, feito esta representação. Em primeiro lugar, porque nela ficarão esclarecidos os fatos. É no ambiente próprio do procedimento disciplinar que nós teremos oportunidade de afirmar, em primeiro lugar, o que é a verdade do currículo LATS, que o professor Luiz Moreira conhece muito bem, mas, às vezes, enfim, pela necessidade de fazer a representação e até pela brevidade, ele o citou como fonte. Não deixou de considerar, evidentemente, as relações próximas de amizade que teve com todas as pessoas ali indicadas. Depois da reclamação que está impresso, o seu secretário-geral prestará as informações na área própria. Aliás, o seu secretário-geral nem direito a palavra tem. regimentalmente. Eu não vou discutir, senhora presidente, eu não vou ficar ouvindo, de quem quer que seja, qualquer censura ao que pratiquei. O que eu pratiquei está praticado, ponto final. Há espaços próprios para isso. Seu presidente, nós estamos numa democracia, eu penso que o secretário-geral deve se manifestar e tem todo direito. Fui citado, não estou aqui só como secretário-geral. Agora... Eu apresentei uma reclamação disciplinar. Como deveria ter feito... Eu não vou debater com vossa excelência. Não vou debater com vossa excelência. Eu só vou dizer... Eu estou aqui discutindo isso ou aquilo. Eu não vou receber reprimenda de qualquer das pessoas presentes. Eu apresentei uma reclamação... Eu pediria ao senhor, conselheiro Luiz Moreira, que ouvisse... A senhora deveria, então, ter consultado o plenário, porque abriu a palavra ao secretário-geral sem previsão regimental. Sem previsão regimental. Se ele quer falar como reclamado, se dirija à tribuna e daqui proceda a sua fala. Senhora presidente, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Como discutido ontem, na reunião administrativa, ficou acordado ontem que essas questões não seriam tratadas, eu só tratei aqui porque, da tribuna, essa questão foi trazida. Então, agora, nós... Eu não vou admitir esse tipo de consideração, nem que vossa excelência encaminhe. Porque, exatamente, vossa excelência sequer tem direito à palavra. Já está sendo aberto um espaço à vossa excelência, para a vossa excelência se posicionar em relação às despedidas. Agora, eu não vou... Eu consulto os demais conselheiros que concordam que o secretário-geral José Ades, que foi nominalmente citado, prossiga. Só uma afirmação, não vou me referir a isso, só queria dizer que, conforme anunciei para alguns conselheiros, eu já havia feito o pedido à corregidoria do Ministério Federal para avaliar as situações. No mais, quero dizer para os senhores que me sinto absolutamente tranquilo. A resolução foi aprovada no final do semestre passado, e não tenho a menor dúvida a respeito da minha situação funcional. É de conhecimento do senhor procurador-geral, e as informações e demais detalhamentos serão prestados no local correto, que são os atos do procedimento que vier, por acaso, a ser instaurado. Mas, enfim, minha palavra era, na realidade, e aí não é uma questão só de regimento, é de cordialidade, era de dizer, mais uma vez, que os senhores se despedem deste colegiado e se despedem com uma história grande, rica e profunda ao Conselho Nacional do Ministério Público e, eu diria, ao próprio Ministério Público. Certamente sentiremos saudade, certamente haverá outras oportunidades que nós nos encontraremos e teremos não só a oportunidade de lançar novas ideias e termos mais projetos em comum, mas, sobretudo, de lembrarmos essa história que nós todos, e especialmente os senhores que deixam o Conselho, construíram. Muito obrigado, senhora Presidente. Bom, vamos passar, então, a pauta. Depois da minha fala, houve questões outras, expressamente foram trazidas à bala, e vou ser muito breve. Eu endosso, endoto, as ponderações e observações feitas da tribuna pelo presidente da Associação Nacional de Procuradoras da República. Acrescento que todos os membros do Ministério Público estão sujeitos, como homens públicos que são, a serem questionados, porém devem sê-lo na esfera própria. Este Conselho, em decisão recente, instaurou procedimento disciplinar contra um membro do Ministério Público por ter dado declarações fora dos autos, inculpando pessoas. Os conselheiros, naturalmente, participaram da votação, sabem a que estou me referindo. Penso que há local adequado para se fazer imputações. E quanto à alegação, vinculação de pagamento de verba remuneratória legítima a membros do Ministério Público com o resultado da eleição, quem fez isso, eu não sei exatamente quem é que fez isso, é uma relação insana, e que foi solenemente ignorada pelo Senado Federal, onde as questões republicanas foram tratadas. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu só gostaria de me associar integralmente, senhora presidente, as palavras aqui, proferidas pelo conselheiro Mário, em abono àquilo que foi dito na tribuna pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Alexandre Canoen, as quais eu subscrevo integralmente. Senhora presidente, só uma questão aqui, esclarecer. O que faltou, conselheiro Mário Bonzara, esclarecer, em relação ao procedimento administrativo aberto, instaurado, em desfavor do membro do Ministério Público Federal, é que os dados revelados em entrevista, por sua excelência, eram dados sigilosos. Sigilosos. Declarados judicialmente, declarados judicialmente, e aqui, que inclusive foi a razão do voto encaminhado por sua excelência, o conselheiro Almir Afonso. A situação, eu acho que nós já terminamos, nós tínhamos pensado nos 40, 50 minutos de início de sessão, e na melhor forma possível. Tem pessoas que estão aguardando e tem mais, tem partes aqui, senhora excelente, que eu gostaria pediram, fizeram o requerimento, que eu submeta a vossa excelência como presidente, que tem voo marcado, tem dois colegas do Ministério Público de Serviço, o Sergipe tem um embargo de declaração, eles pediram preferência, e às 12 horas viajam para o seu estado de origem. Então, em atenção aos colegas que aqui estão, e às partes que aqui estão. Exatamente, eu ia encaminhar nesse sentido. Eu queria uma alinhar no dia 29, e por disposição regimental, isso deve vir na primeira sessão subsequente. Além disso, há um aspecto, aliminar paralisou a escolha a ser feita dos candidatos. Então, se eu pudesse, com a excelência permitir, eu gostaria de incluir extra pauta para exame da aliminar pelo plenário. De acordo. Eu também ia encaminhar nesse sentido e ia propor que nós encerrássemos essa discussão, que, na verdade, surgiu no meio de uma homenagem aos conselheiros que se despedem, mas que, na verdade, nada tem a ver com essa homenagem. Presidente, eu, antes de passar a pauta, só gostaria de... Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem. Pois não. Eu submeto à vossa excelência a possibilidade de darmos preferência aos que estão articulados, mas que sejam da relatoria dos conselheiros que estejam saindo. Então, o conselheiro Carlos Ibarra está com alguns pautados que precisa, com urgência. E aí, vossa excelência, poderia ir chamando pelos que estão saindo. A Sandra ali é um dos dela. É o que eu pretendia fazer. É o que eu submeto lá. Só queria, então, já para exatamente abreviarmos, trazer o conhecimento deste conselho, memorando o número 39 de 2011, que deu ingresso em data de ontem, da lavra do conselheiro Bruno Dantas, através do qual o mesmo comunica sua renúncia ao resíduo de mandato de conselheiro desse Egrégio Conselho Nacional e, por consequência, das funções de mesmo integrante da Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento Legislativo e de presidente da Comissão de Controle Administrativo Financeiro desta Casa, em razão de sua posse como membro do Conselho Nacional de Justiça, que ocorre hoje às 14 horas.